Passou da curva, tá ligado? É, vamo cair ali ó, em... Cadê? É, aqui nos campos... Não, na prisão. Vamo cair na prisão, e aí talvez a gente pegue aquela arma nova. O rifle e... dentro do fogo. Beleza. Eu não consigo ver o rifle não. Aquele rifle é o sniper sem a mira? É? Isso é. Ah, interessante. Já vou pular. Beleza. Quer ver quem vai cair lá em parque agradável? Ah, mas tem muita gente ali, tem muita gente. Tem? Tem aí, tem... Descendo um, dois... Eles correm. Tchau, tchau. Valeu, falou... Tá ligado, hein, mano? Agora fudeu, porque eu tô na puta que pariu... E você também. Pô, sabia que antigamente... No Fortnite... Pra você construir coisas... Você precisava de um certo item pra construir coisas? Como assim? Você tinha que ter um minério, tipo um minério. Aí tu pegava na partida... Aí você poderia construir as barreiras, tá ligado e tal. Eu acho que era isso. Tinha um limitador. Eu não lembro qual que era o limitador que tinha. Tô aí chegando aí na prisão. Peguei mais arminha aqui. Pô, nem na prisão não tô, cara. Tô longe, você falou pra gente não ir, que eu também tô frente. Eu sei. Se quiser eu tocou a arma agora. É que ele era ruim, ele cheio de desarmado, né? Eu tô... Eu tô armado com a minha picadeta. Tá... Tomando com bola então lá. Tô com a metralhadora aqui. Cara, tem bola ali em cima em algum lugar. Você tem escopetinha normal. Escopetinha, cinza, daquela... É meio vagabundo. Escopetinha? Tá com escopeta? Escopeta. Por que escopeta? Gostou escopeta. Não, não tem escopeta. Mas tem que revolver isso. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Pera lá. Bora lá, brilho. Você dá um headshot com isso aqui, meu irmão? É maior que certo pro cara. Calma aí, calma aí. Vamos fazer tática com isso aqui, pô. Tati. Tati. Tô olhando, tô olhando ali. Não tem ninguém. Tati. Ele não conseguiu. Vamos subir pra torrezinho. Vamos subir pra torrezinho. Vamos ver. Vamos pro... Pelo que é, pô. Eita. Não bati pro torrezinho. Pelo que é muito bom não, mano. Estão tudo errada, aqui. Pelo que é muito linda. Aê, boa. Deixa eu ver. Leva, olha lá. Não vai que a gente. Tem nada aqui. Trava a sua voz. Não tem nada. Eita. Vê se tem um barulhinho aqui dentro. Tem um barulhinho aqui dentro. Dei uma ganada de impulso e arma de rajada. Outra com a manhã que eu tu. O melhor que eu tu. Eita cara, bom tiro, 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 tu viu? Eu levei. Isso sim. Ah, Isca Rocha! Que bom. Toma aqui ó, vou deixar uma arma aqui em cima, viu? Quer pegar? É uma MDC disso, ó. Mano, eu tô com tanto lag mesmo. Levanta ele pra cima, levanta ele pra cima. Um pouquinho. Pronto. Aqui, pega que arma aqui. É uma arma cara, boa. Vem cá, vem cá aqui ó. Tô eu. Atrás, me ajuda aqui por favor, vem, vem, volta aqui. Pega ele, pega ele, atira nele, tem que atirar nele. Volta aqui brilho, volta, atira nele. Tira, tira. Boa, boa, tem outro. Caralho. Caralho. Caxete, cara. Pior que tipo, eu tô o tempo dele mear na minha cabeça, porque eu não me mexi. A palha tá pública, a palha tá pública. Tá, segundo lugar não tá. Depois eu olho, quando a gente terminar essa parte eu olho, tá fio? Tá. É que o Kiko tá querendo entrar aqui. Eu acho que ele tá querendo jogar Fortnite, que é mais um pra... Pra der vídeos em entretenimento adulto. Ah, beleza. Pô, a melhor arma, a arma nova. Boa. Depois eu quero ver. Não precisa nem lidar, só quero ver mesmo. Ali que? Aí, eu tô com um... Uma bolsa de suco, com escudo. Olha ali a arma nova ali ó. Não, 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 é escopeta. Pega ali ó. Entendeu? Vou pegar a arma. Só que era arma nova. Aí, tá um escudo aqui ó. Tá um escudo. Ah, cadê aqui? Tá bom o suquinho. Suquinho Gunny... Ah, suquinho Gunny. Ah, funcionou ó. Tô pulando. Ah, tá dando potência? Não. Isso aqui é? Ah, isso aqui é... Eu esqueci... Eu esqueci o que o Suquinho Gunny fazia, mano. Ele fazia pular? O Suquinho Gunny não pegava os 5 carinhosos e deixava a gente pulou elétrico? Sei lá, mano. Ih, eu nem me lembro mais. Cara, três plataformas de sapos. Uma moral. Ah, maluco. Cagando, caralho. Ah, isso é bom, cara. No final do jogo, quando vier aqueles 500 caras... Então, caralho. Eu falei que você foi cagão pra caralho. Eu não sei. Eu sei, meu suco. Vai começar a chorar? Vai lá, vai lá. Vamos cá fora daqui que é que esse cara tá... Ah, tá... Ah, meu irmão, me dá muito. Tá me dando medo. O meu caralho. Ali ó, tá... Dropa ali, vou lá. Tá aqui do lado. Ah, tio. Deixa eu também. Ah, mas deixa eu usar a plataforma de salto que eu chego rapidinho em vocês. Chego ali, irmão. Olha para trás. Tá ligado. Peguei. Deixa eu pegar o... Peguei. Não preciso carregar ele aí sim. Tá ouvindo o baú? Ei. Ou sou só eu? Só aqui mesmo. Acho que eu tô ficando paranoico. Põe esse baú. Não, não, eu tô ouvindo o baú. Eu tô ouvindo o baú. Pera aí. Pera, não é aqui não. Aqui tá... Não tô ouvindo nada. Eu gosto dele. Eu gosto dele com isso mesmo. Ó lá. Tô alguma coisa aqui. Um barulho aqui, cê vê? Cadê a porra do barulho? Cadê o barulho? Cadê a porra do barulho? Tô ouvindo. O cara aqui tá por aqui, cara. Não tem tudo aqui, cara. Não, tô procurando não, cara, porra. O barulho, ele não faz um sonzinho bonitinho, não é? É, tô nem indo aí. Ah, eu acho que pode estar aqui, tipo... Cerveiro aqui, beleza? Não, é, tem meu. É, é, tem meu barulho lá, é lá, é lá, é lá, é lá. Não dá pra misturar, o barulho. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Otário. Matei um, matei um. Matei ele. Sinalizou. Acertei, acertei ele, acertei ele aqui, ó. Ele tá errando todos os tiros de mim. Aproveita. Otário. Tô consegue, tu consegue. Ah, cagão. Mas a gente levou o pro player dele. Ele tá cozinho agora. Ah, cagão. Ah, cagão. Ah, cagão. Olha a arma amarela. Ah, é? É a arma maciça. Ah, é? Fiquei empurrando a amarela. Nossa, eu vinha no amarelo? Mas o que que é isso? É mágica, cara. É hack room. Não, nem fala. Eu lembro quando eu pegava o emulador de Game Boy, cara. Pra tentar ver se eu não jogava. Aí lembra do Game Shark? Se já chegou a presencial que era o Game Shark? Acho que sim. Eles pegaram o Game Shark pro emulador, cara. Pode falar, um dia eu hackei tudo. Mas sabe o que depois eu falei? Não, não vou hackear não. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu pegava esse Game Shark e começava com o Rayquaza. Nada mais. Pegava o Rayquaza nível 1, no máximo 3, tá ligado? E começava a jogar. Aí eu ia subir no Rayquaza de nível. Não era, tipo... Não era, tipo... Caralho, meu maluco. O cara deu uma sutilha. Apareceu o cara com o nome branco em cima dele. Eu fiquei, caralho. Mas, tipo, o inimigo nem nome não aparece. Não? Ah, nem tinha pensado pra saber disso. Ué, que baú aqui. Quero pegar a SCAR, deixa cá. Sei que a pistola é melhor. Tem uma SCAR num caminhão, cara. Deixa ela lá. Deixa eu ver aqui. Eu tô com uma SCAR na mão aqui. Deixa eu ver. Eu vou te passar aí. Calma aí. Não, não. Vai. É que a SCAR peguei. Aí. Toma. Não. Não peguei. Calma aí. É, eu tomo. Aqui, ó. Aqui pega ali o meu escudinho pelo menos. Hum. Tô bebendo um escudão. É um escudão. O espadão. Aí sim. Fiz a referência. Eita porra. Caraca, que foi isso? Tiro, tiro, tiro. Acabou, fui eu. Chegou de raspão, chegou de raspão. Cuidado, cuidado. Fui eu. Vamo embora, vamo embora. Era eu. Vem cá, me segue o seu lugar da hora pra gente ir pra gente matar os caras e vir atrás da gente. Vem, vem. Tá. Pera aí. Não é melhor a gente ir pra vocês? Se não ligamos, foi. Olha. É, mas... O loot fala mais alto. Porra, que? Acho que subiu aí, pessoal. Que que você me diz? Escolhe ele. Porra, não tem loot, né? Porque só tem arma amarela. A gente já tá com todas as armas amarelas, né? Praticamente. Não, pô. Tem vira-vira. Sniper que a gente não pega no chão. Balas. Eu tô cheio de bala. Eu tô com a pistola sensiada. Eu tô com a Desert Eagle. Minigun. Scar. E esse bagulho aqui de vida. Aí, deixa eu dar esse bagulho aqui pro cara aqui, ó. Calma aí, pega essa porra aí. O cara amarelo não veio com a gente. O que 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 faz? Eu sei. Falou na porra. Aí, vamos lá. Aí, aí os caras vão entrar no nosso vídeo e falar. Nossa, eu sou realmente um futebol player. Aí, chega lá, a gente mostra dois carinhas com pistola, tá ligado? Dando mais carma, mano. Vai quebrar não. Quem quebrou você, ó. Mas eu quebrei o resto, então eu ganhei também. Oi, não, mas quem quebrou foi porque finalizou fui eu. Foda-se. Eita porra. Foi ele, eu acho. Eu acho, eu não tô ouvindo falar nada. Então, vamo correr. Aqui, ó. Vamo lá, vamo lá. Tô olhando a tarefa pra ver se não tem ninguém. Ninguém, bora. Mano, eu sou muito boa pro construtor nessa porra. Putz, velho. Bob, construtor. Podemos construtor. Não, não. Não, a gente não é Bob construtor. O Bob, ele só conserta. Não, mas ele é construtor também. Não, ele é construtor, é. Podemos construtor. Bob, eu construtor. Podemos sim. Cê viu essa velocidade de construtor, cara? Que legal. Cê viu essa velocidade de construtor, cara? Cê viu essa velocidade de construtor em 2018, cara? Acabei de pegar uma plataforma de pulos. Ah, isso aqui, precisa ou cê só que eu mesmo? Só peguei. Aí, o cara pegou também o bagulinho, isso aí, isso aí. Ah, desastigo. Cê, beleza. Vamo vir, vambora. Não, vambora não. Não, tem o outro que eu vou pegar. O cara acabou até vir o pau aqui pra ele. Tá meia anemia por quê? Tu é sem bombar aqui em casa não, porra? Mano, porra. Ah, também peguei a plataforma de pulos. Boa. Deu um pulo. Tu sabe usar essa porra merda do que eu. Então, peraí, vou fazer aqui a plataforma de pulos pra gente sair voando. Não, não, não. Usa aí não. Usa aí não. Não, aqui ó. Usa guarda. Aqui ó. Bem, não usa NL. Tem cara lá embaixo lá, embaixo. Nınan raid Não mamo aí... Tá embaixo aí mesmo, mano. Cara, ele viu naquela casa quebrada aí ó. Tá vendo? J-j-já tudo ficou pronto conseguir ele, pa Guelho... Morre n não. Ah, você tem um tiraço NL. Você tem que tirar um bēranko nele, mata ele. Tirando ele, POOCOVA. Dinheiro, 5%. Ah, maluco. Cadê o cara pra me ajudar, mano? Tinha morrido. Caralho.